O presidente da Casa Legislativa, Claudemir Pereira dos Santos, e o vereador Horácio Moraes, que estavam foragidos desde o início deste mês, foram presos hoje à tarde no Fórum de Correapinto. A Justiça determinou que eles se apresentassem no Fórum da Cidade e pagando fiança não seriam presos. Eles compareceram, porém, não tiveram dinheiro para acertar o valor. Estão sendo encaminhados para o presídio até que efetuem o pagamento da fiança. Já Mauri Fracaro e Daniel Ângelo, que também estavam foragidos, compareceram ao Fórum, pagaram fiança e vão responder ao processo em liberdade. Dentre as medidas cautelares impostas pelo tribunal, foi a suspensão da função pública, a proibição de sequer acessar as dependências da Câmara de Vereadores e o pagamento de fiança. Edson Portela e Júnior César da Silva, que estavam detidos no presídio regional de Lages, foram soltos hoje pela manhã, mediante pagamento de fiança, fixado pelo Tribunal de Justiça. Os seis vereadores são acusados de fraudar diárias. Entre 2011 e 2012, o prejuízo aos cofres públicos foi mais de 100 mil reais. A nossa equipe, a Mauri, afirmou ser inocente. Não me apresentei à justiça porque não devo. A prova é que, nesse período, eu utilizei quatro diárias, todas eu pernoitei. Para o vereador Daniel, as acusações não passam de perseguição política. Porque quem colocou nós lá foi o povo, eles colocaram através do voto, então tem muita gente que não tiraram no grito de lá. Como os seis vereadores foram afastados dos cargos, dentro de alguns dias, o juiz eleitoral deve emitir um parecer para que os suplentes ocupem as vagas no Poder Legislativo de Ponte Alta. Obrigado. 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 Obrigado.